Ministro, meu pai é Basofo, hoje é caro que é comprar ali, ué? Não crê hoje, não crê hoje, não crê hoje. Ah, isso, aquele que é tipo caro? Olha lá, 1993, Ronda Civic, bom carro que estou lá. Oh, não sei que tenho dinheiro para comprar dinheiro. Papai, você está pagando. Ah, eu não devo, menino, vou te mostrar para cá. Ok, menino, que é que crê a pipira? Oh, monje, tu raro que cumpre a coisa que está com problema ali. Oh, mas tem nem de dar um pedaço, dá. Hoje é alegria. Oh, pipira, ninguém quer crê, monje. Sai de lì, brora, ninguém quer crê.